Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai preparar coxinha de carne moída. Então vamos aos ingredientes, eu vou estar utilizando 3 colheres de sopa de margarina para massa, 1 copo de 200 ml de leite, 2 copos de 200 ml de água, 3 copos de 200 ml de farinha de trigo, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 colher de sopa rasa de colorau, 1 tabletinho de caldo quinoa. Então aqui para a gente começar, eu já vou estar colocando o nosso leite e a nossa água, tudo aqui na panela. Vou estar colocando o caldo quinoa também, vou estar colocando o colorau e o sal. Só vou deixar por último, gente, a farinha de trigo. Eu vou estar cortando também o caldo quinoa para facilitar, tá gente, para derreter ele bem. Lembrando a vocês que nesse vídeo eu não vou fazer a carne moída, tá? Porque é bem simples, tá gente? É só refogar, não precisa a carne ficar molhada, não pode gente ficar molhada, senão desanda a nossa massa, tá? Então a carne da nossa coxinha vai ser bem sequinha, tá? E eu temperei a carne com alho, cebola, sal, óleo e um pouquinho só de pimenta do reino, colorau, temperinho simples, tá gente? E eu coloquei também na nossa carne moída duas colheres de sopa bem cheia de extrato de tomate, só isso, gente. E aqui para a gente começar a fazer a nossa massa, eu vou levar aqui todos, né, no fogo até ferver. A hora que ferver eu volto com vocês. Já ferveu aqui super bem, agora eu vou tacar toda a nossa farinha de trigo, gente. Lembrando a vocês que tem que colocar a farinha de trigo e já mexer super bem, tá? Essa é uma massa pesada, você tem que ter braço para mexer essa massa, tá? Porque é uma massa bem pesada. E ela tem que cozinhar, gente, por aproximadamente 10 minutinhos aí nessa panela, tá? E o ponto é quando desgruda da panela. Eu não vou mostrar totalmente eu mexendo aqui para vocês, porque como eu estou gravando com a mão e mexendo, gente, é muito difícil. Então eu só vou dar uma mexidinha aqui leve e depois eu mostro para vocês como que vai ficar, tá? Olha para vocês verem como que fica difícil, gente, de mexer. Eu mexi, gente, aqui super bem, como vocês podem ver. O ponto é quando desgruda da panela e ela estiver lisinha assim. E eu cozinhei ela aqui por 10 minutinhos. Agora eu vou jogar na bancada para a gente sovar essa massa. A gente tem que sovar, gente, essa massa, ela ainda quente, tá? A gente tem que mexer nela quente para ela não ressecar. Aí você vai sovando ela aí, a hora que você conseguir colocar a mão, você coloca. Eu vou sovar aqui primeiro com a meia colher de pau, a hora que eu conseguir colocar a mão que vê que está morno, eu vou sovar um pouquinho com a mão, tá? Você não pode demorar de fazer esse salgado, tá, gente? Porque senão a massa resseca. Então se você quiser estar guardando ela na geladeira, não quer fazer na hora o salgado, é só você colocar dentro de um saquinho, tá? Bem fechadinha mesmo dentro da geladeira ou num papel filme, tá? Que é o mais ideal, você está colocando no papel filme e está deixando dentro da geladeira. Depois é só você modelar os salgados, tá? Aqui eu já misturei super bem a nossa massa. Agora eu vou começar a rechear, fazer as nossas coxinhas, né? Gente, essa massa é super versátil. Vocês conseguem fazer de tudo, risoles, bolinha de queijo, coxinha com essa massa, tudo enroladinho. Tudo que vocês quiserem estar fazendo, vocês conseguem fazer com essa massa, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que eu faço a coxinha. Eu não fico com a coxinha perfeita, perfeita, mas eu tento, né, gente? Eu espero muito que vocês gostem. E se você já é novo aqui, já está gostando desse vídeo de coxinha, curte, tá? O vídeo, comenta, se inscreve nesse canal. Eu quero muito saber da sua opinião sobre essa coxinha, tá? E se você é novo aqui também, seja muito lindo, tá? Seja bem-vindo sempre aqui nesse canal. Olha pra vocês verem como que fica linda, gente. Fica muito linda. Eu vou estar mostrando pra vocês outros modelos também de salgado, tá? Pra vocês verem que dá super certo. Olha, já fiz outra coxinha, como vocês podem ver. Vou estar fazendo também uma bolinha e um risole pra vocês verem, tá? Agora, vamos fazer o risole? É super fácil, gente. É só vocês abrirem a massa na mão, colocar um pouquinho de carne e fechar como se fosse um pastel. Olha que gracinha que fica, gente. Fica muito lindo. E vou estar fazendo também uma bolinha como se fosse uma bolinha de queijo, mas é uma bolinha de carne moída, né, gente? E lembrando a vocês também que vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem nessa coxinha, tá? Pode colocar frango, desfiado, o que vocês quiserem, tá? Aqui eu só tô dando uma super dica pra vocês mesmo. E como eu já falei pra vocês que eu temperei essa carne moída com alho, sal, óleo, coloquei um pouquinho só de óleo, sal, cebola. É um temperinho normal, tá, gente? A única coisa que eu coloquei de diferente aí foi duas colheres bem cheias de extrato de tomate, pra dar um gostinho bem gostoso no nosso recheio, tá? Agora, gente, a gente vai empanar os nossos salgados. Aqui eu vou empanar com água misturada com farinha de trigo, tá? É um pouquinho de água e um pouquinho de farinha de trigo. Mexeu, tá pronto. E vou empanar com a nossa farinha de rosca, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí depois, gente, eu também vou fritar. Pra fritar esses salgados é no óleo bem quente, tá, gente? Não pode ser óleo frio, porque senão ele encharca. Vocês têm que deixar esquentar bem o óleo. Aí vocês colocam pra fritar e já dora de um lado, dora do outro e já tira, tá? Eu já estou fritando aqui, como vocês podem ver. Gente, eu coloquei na gordura bem quente, tá? No óleo bem quente, né? Dorei de um lado, dorei do outro e já tirei, tá? Então, eu vou fritar. Meus amores, então, esse foi o resultado da nossa coxinha. E olha só que lindas que elas ficou, gente. Ficou muito linda. Eu vou estar cortando um aqui pra vocês verem. Vou estar cortando no meio e vou estar partindo a outra na mão pra vocês verem. Vou estar cortando aqui ao meio pra vocês verem. Olha a crocância, gente. Ela ficou com o recheio mais pra baixo e pra cima ficou mais massa, gente. Mas, vocês aí na casa de vocês fazem do jeito de vocês, tá? Recheio do jeito que vocês acharem que seja melhor pra vocês, tá? Recheio até em cima. Teve algumas que o recheio foi até em cima. Teve algumas que o recheio ficou mais pra baixo. Mas, é assim mesmo, gente. A gente não é perfeito, né? Olha essa outra, gente. Que delícia! Então, se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou dessa coxinha. Curte o vídeo, tá bom? Pra ajudar. Compartilha com todos os seus amigos aí, tá bom? Um super beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau!